E aí pessoal, meu nome é Matheus, vocês devem lembrar de mim no Chiclete do Bem Vez Agora a gente vai fazer um outro vídeo Quanto tempo um jogador de futebol aguenta esse Chiclete? Esse daqui é meu amigo Rafael, ele foi jogador da... Ah, fala aí, Rafa! Joguei na Alemanha, joguei em Portugal e alguns outros clubes aqui no Brasil também E hoje estou aqui com meu amigão Matheus aqui, meu brother Vamos fazer esse teste aí, né? Vamos ver o que é que dá, né? E agora a gente vai abrir o Chiclete Vamos ver o que é que vai vir Esse é o Chiclete, você quer ver o negócio? E eu só quero ver o que é que vai vir Então vamos lá, né? Aqui, ó Pode comer? Pode Se eu precisar, eu faço um monte de cheiro, tá? Vou precisar o que? Faço um monte de cheiro Tá sentando? Tá ruim? Hum? Tá ruim? Gostou? Nossa! Hum! Hum! Muito gostoso! Que delícia! Hum! Pode mascar, viu? Muito bom! Pera um pouco, pessoal! Olha, olha o problema técnico Mas tem que conseguir agora Posso aqui agora Tem que quebrar o lixeiro Já tá ligado Passa, posso aqui agora Por quê? Posso aqui agora Tem que testar o outro Posso aqui agora Aqui, lixeiro Gostou? Mas posso Vai ter que conseguir do mesmo jeito Posso, tem Tem que conseguir? Não vai Tem aqui Vai Agora vamos ver o outro chiclete Outro? Mostra o chiclete Esse daqui Opa! O dia é rápido já Isso daqui O rápido tá errado É ruim Vamos lá Eu não queria ser na sua pele Eu não queria ser na sua pele Gostou? Hum! Tem um rápido? Aí sim Tu gostou? Muito bom Nossa! Faz um golpe de novo Hum! De novo? Hum! Gostou? Vai Tchau! Tchau! Tchau!